Tesouro Direto. Quando a gente vai investir no Tesouro Direto, o que é o Tesouro Direto? É um programa que possibilita a nós, pessoas físicas, investirmos e emprestarmos dinheiro para o governo. Em linhas gerais é isso. Prestarmos dinheiro para o governo, tá? Então o que acontece? Lá tem dois tipos de títulos. Tem os títulos principais e tem os títulos com juros semestrais. São os dois tipos. Qual é a diferença? Um tipo de título principal, eu vou investir um valor e vou resgatar na data de vencimento, que é nada mais é do que o prazo de validade do título, tá? Se eu estiver investindo num título com juros semestrais, significa que eu vou receber semestralmente a rentabilidade daquele título que eu for lá investir. Só que o que acontece? Tem um problema nisso. Tem um problema. Por exemplo, existem duas fases do investidor, tá? Existe a fase de acúmulo e a fase de usufruto. O que é a fase de acúmulo e a fase de usufruto? A fase de acúmulo é a fase que eu estou acumulando dinheiro até eu chegar a um determinado objetivo. A fase de usufruto é a fase que eu vou usufruir daquele patrimônio acumulado, tá? Basicamente é isso. Então, quando eu estou acumulando dinheiro até eu chegar o momento que eu vou resgatar ou uma parte mensalmente dos meus investimentos, ou vou resgatar todo o valor para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, para eu fazer uma viagem, o que for, o que acontece? Se eu estou na fase de acúmulo, eu tenho que pagar, eu tenho que mexer nos meus investimentos só quando convém, quando vai potencializar a minha rentabilidade. Eu não preciso daquele dinheiro pingando na minha conta. Eu posso querer isso quando eu estiver lá na fase do usufruto. Também não é necessário, mas eu posso querer isso quando eu estiver lá na fase do usufruto. Tem várias estratégias para você conseguir, como você investe depois que você alcançou a independência financeira. Tem várias estratégias. Uma delas é você ter esse rendimento mensalmente pingando na conta, mas não é a única. Inclusive, não é a que eu considero mais ideal. Então, vamos lá. Se eu estou acumulando dinheiro e eu estiver recebendo esses juros semestrais pingando na minha conta, o que vai acontecer? O Tesouro Direto, os títulos públicos, eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tenho com eles. Então, o que vai acontecer? Se eu investir num título público com juros semestrais, a cada seis meses eu vou pagar imposto de renda. Com isso, a cada seis meses eu resgato uma parte do dinheiro para a minha conta, vou reinvestir. Só que uma parte eu tenho que pagar imposto de renda, que é o imposto sobre o lucro que eu tive. Se eu tive lucro, eu tenho que pagar. É assim que funciona. Se eu estivesse investindo num título do tipo principal, que eu só resgato a rentabilidade lá na data de vencimento, no prazo de validade, o que aconteceria nesse cenário? Eu, durante todo o período de tempo de investimento, digamos 10 anos, eu não fui pagando imposto de renda a cada seis meses. Com isso, esse dinheiro que eu deixei de pagar de imposto de renda, ele ficou reinvestindo, reinvestido e rendendo para mim. Com isso, eu aumento a minha rentabilidade se eu investir num título principal. Se eu investir num título com juros semestrais, eu vou recebendo esses juros semestrais e pago mais imposto de renda, diminuindo o meu potencial de rentabilidade. Então, se eu estou na fase do acúmulo, não é uma boa opção. Eu tenho que investir nos títulos principais, aqueles que eu só vou resgatar a rentabilidade, ou se eu fizer uma venda antecipada, que eu posso vender antes da data de vencimento, ou lá na data de vencimento, que é o prazo de validade do título.